Fiquei muito orgulhosa Mais um, vocês vão ter que me engolir Quando eu comecei a me sentir assim, com uma barriga enorme Falei, uai, mas essa barriga não é normal Grávida eu sabia que não estava, porque não tinha feito nada para engravidar Eu estava em Miami Eu falei, quando eu chegar em São Paulo, eu vou no Einstein fazer uns exames E foi o que eu fiz Eu cheguei no dia 2 de janeiro de 2010 Marquei para o dia seguinte, dia 3 Lá fui para o Einstein, mas fui tranquila Não fui assim, ai, será, vai ter, o que Não, fui lá Fizemos uma série de exames Com aqueles médicos extremamente competentes que o Einstein tem São uns anjos na vida da gente Aí fizemos os exames e deu Porque eu estava com um câncer peritônio Até eu falava periscópio Falei, eu nunca soube que eu tinha peritônio Não é periscópio? Fiz as quimioterapias, que todo mundo dizia Ih, quimioterapia é um horror Dá enjogo, dá não sei o que Falei, tem que fazer? Dê o que der, vamos fazer Não me deu enjogo Não me deu trauma Era para fazer 6 Só fiz 5 O médico disse, não vai precisar fazer a 6 Então tudo foi dando certo, por quê? Porque eu fazia tudo direitinho Como os médicos mandavam Isso é muito importante A quimioterapia faz o cabelo da gente cair Cai tudo Gente, eu até dei uma foto para a revista Veja, eu saí na capa Carequinha Não tive vergonha Porque meu cabelo cresceu tudo Cabelo que cai, cresce de novo Não tenha medo, não tenha vergonha Não diga, ah, vou ficar horrível Ah, vou sair de peruca Sai de peruca Sai com lencinho Não tenha medo de falar a palavra câncer É uma palavra Porque o câncer hoje tem solução É não desistir, não ter medo Não pensar que vai morrer Porque o câncer não mata assim toda hora Todo mundo, não Estou falando porque passei por isso E juro por tudo quanto é sagrado Em nenhum momento eu pensei em morrer Não tive medo O que eu tive foi fé Tive uma esperança Acreditar que Deus existe E olha Deus foi tão generoso para mim Mas tão generoso Você que está hospitalizada Nunca pense o pior Pense sempre no melhor Porque depende muito também de você Como dependeu de mim A minha fé, a minha crença A minha fé em Deus Hoje eu sou uma pessoa Orgulhosa Mas no bom sentido Sabe por que eu sou orgulhosa? Porque eu posso servir de exemplo Para as pessoas Vocês, por exemplo, que estão hospitalizadas Qualquer que seja o seu problema Não pense Ai, será que eu vou morrer? Não! Nunca pense o pior Pense sempre no melhor Porque muita gente que fala comigo Em cabeleireiro, nas lojas onde eu vou E fala Ai, minha irmã está com câncer Ai eu digo Qual é o telefone? Ai eu telefono para a pessoa E converso Eu liguei para um senhor Que não estava querendo fazer quimioterapia E a filha estava arrasada Ai eu disse Me dá o telefone do seu pai E eu ligo para ele Liguei E ele não acreditava Imagina Acabaram ligando para mim Por quê? Falei Olha, estou ligando para o senhor Porque eu fiz quimioterapia Eu sarei Você vai fazer Que você vai ficar ótimo Ele agora fala para a filha Minha filha Eu faço a quimioterapia Porque a Emy mandou É preciso na vida Ter bom humor Ter Bom senso E Bom gosto Ai eu tenho isso tudo O meu final de ano, gente Foi uma coisa Foi uma glória Eu nunca na minha vida Recebi tanta homenagem Como tenho recebido Nesses últimos dias E nesses últimos meses Foi ali que eu me dei conta Como eu era querida no Brasil Porque o Brasil inteiro Se manifestou Para desejar A minha cura Eram cartões Santinhos Medalhinhas Tercinhos Imagens Mensagens Flores Gente Eu não sabia realmente Que eu era tão querida Eu não tenho direito mais de sonhar A vida me deu tudo Um filho como esse Um sobrinho como o Claudio Que me trata como se eu fosse um bebezinho Sucesso na carreira Essa semana eu ganhei quatro troféus Quatro Lugares que me homenagearam Um troféu Cada um mais lindo que o outro Cada um mais importante que o outro O que mais que eu posso querer? Não posso desejar nada Eu que tenho que oferecer agora Para tentar agradecer tudo Que vocês têm me dado O público Deus tem me dado E eu que tenho que sempre tentar Pagar Tem coisa que não tem preço Essa é uma que não tem preço Mas a gente tenta, né? Iniciar 2011 com a saúde Em plena Em plena Isso Mais é assim Mais legal Mais legal As a gente se pega Sof luxurious tiles As a gente pensa Então Cruz Cleva Que O Legenda Adriana Zanotto